Se você chora, é porque você ama Ela é a sua esperança de ser feliz Quando eu passo aquele batom e olha para mim A história muda, eu vivo por você e você vive por mim Nosso caso não vai ter o fim Não vou negar que lutei até o fim E por você e o melhor de mim, volta pra mim Não vou negar que lutei até o fim E por você e o melhor de mim, volta pra mim Não vou negar que lutei até o fim Não vou negar que lutei até o fim